O clima é instável, com nuvens carregadas e chuva intermitente. Tempo ruim para quem precisa viajar de avião em Campo Grande. E hoje, literalmente, também na meteorologia. Lucas chegou antes das 8 horas da manhã ao aeroporto, de onde pretendia embarcar em viagem de férias com a família para Salvador, conforme planejado, há cinco meses. Para aliviar o preço da passagem, usou as milhas do cartão de crédito no pagamento. Mas não teve como amenizar este prejuízo logo no início da viagem. A diária lá em Salvador já foi. Já foi. E agora, vamos ver aí o que a gente consegue recuperar depois. E se o clima é ruim para quem vai, não é muito melhor para quem volta. Ricardo é do Rio de Janeiro e passou cinco dias em Bonito. A complicação da viagem de volta quase conseguiu descontar a economia feita no planejamento inicial do passeio. Consegui pegar a informação porque chegou um funcionário ali por um acaso. As viagens aéreas por motivo de passeio ou lazer partindo de Campo Grande já reduziram quase 50% como consequência do aumento no preço das passagens. Já as viagens por motivo de trabalho reduziram cerca de 30%. Para alguns destinos, o aumento passou de 100%. Na média, as passagens aéreas partindo do aeroporto de Campo Grande ficaram entre 35% a 40% mais caras devido à interdição da pista no período noturno para obras de recuperação. Para outros trechos, também houve aumento, mas com índices bem menores. Leonardo trabalha no setor de turismo e percebeu o impacto no volume de vendas. As pessoas que faziam viagens para passar finais de semana fora já estão cortando essas viagens, estão deixando para se programar só para aquelas viagens de fim de ano com a família e muitas vezes estão deixando de ir de avião para ir de carro por causa dos valores. Apesar do contratempo, o empresário está otimista em um equilíbrio do setor em um médio prazo. Eu acho que depois que passar essas obras, o aeroporto vai ficar muito mais interessante, muito mais profissional para todos nós.